Fala pessoal, beleza? Beleza? Desculpa o vento aí que vai ter muito Hoje é dia 8, né? Dia 8 de setembro, feriado na nossa cidade Pela primeira vez, pela primeira vez, há 8 meses ou mais que eu ando pra cá Eu não encontro os cachorros aqui em nenhum setor por aqui, o Serra Garita Sempre quando eu venho, né? Vocês já viram vários vídeos, eles vão me encontrar aí, né? É na quarta-feira, trabalhei aqui e deixei a comida deles, né? Que nem vocês viram, né? E eu sei que a comida botando, dá pra ele ficar um dia pra um dia pra outro, né? E hoje, que é dia 8, né? É 9 horas do dia o horário que eu tô gravando esse vídeo Só não sei que dia esse vídeo vai pra o canal, que graças a Deus nós estamos com bastante conteúdo aí pra ser soltado, né? E pela primeira vez, nenhum dos cachorros eu encontro aqui, nem meu xodó Eu tô preocupado, não sei o que tá acontecendo, vou dar um giro Vou dar uma olhada ali como é que ficou a comida, né? Que eu tô deixando aqui fora, na casa de Ibiró, que nem vocês já sabem, né? E vou olhar aqui, né? Pela primeira vez, não encontrei eles aqui não Minha obra é ali, pra quem tá chegando agora que não sabe Pelo menos, ração não tem um pingo aqui, ó Ele revirando tudo, ó Água nesse tem pouco, naquele tem bastante Mas não tem um pingo de ração aqui, ó Reviraram tudo, reviraram tudo Agora eu tô preocupado, eu não sei pra onde esses cachorros foram caçados por aí Em algum canto, eu não sei, né? Não sei, não sei, não sei, não sei Deixa eu botar aqui Vou colocar Comida aqui, tá, tá Tem bastante vento aqui, né? Mas eu Eu já vim, que nem vocês sabem Tô com a comidazinha deles aqui E eu vou colocar Vou fazer minha parte Vou fazer minha parte diante de Deus É não? Deixa o celular aqui, mas agora se vinha um vento aqui já era Se vinha um vento Como vocês sabem, a gente gosta de registrar tudo, né? Hoje mesmo ainda vou passar Vocês só tão vendo minhas canelas grossas, viu? Hoje mesmo eu ainda vou passar Ali Na Vila São Miguel Eu não sei qual o vídeo que vai primeiro ou não Mas depois quando vocês verem Vocês entendem, né? Vou lá gravar um conteúdo Pra um parente meu que mora aí em São Paulo Tô fazendo minha parte aqui Fazendo minha parte, ó Eu sempre entro, pessoal, com essa garrafinha de dois litros, ó Que é o de alimentar os da rua, né? Mas aqui Eu vim só pra trazer pra esses aqui de hoje, ó Só é dois litros de água Que nem eu falo pra vocês Que eu ando Que é o de eu alimentar os bichinhos da rua, ó E é tudo personalizadozinho Alimente um cachorro de rua, ó Olha aí Como é? Aí Como eu tenho ração dentro da obra Eu não quis entrar dentro da obra pra pegar, né? Aí Eu trouxe de casa, né? Trouxe de casa pra colocar pra eles, né? Pelo coincidência aqui Pela primeira vez Não encontrei nenhum aqui Nenhum, nenhum Meu celular cair Balançou Ah, opa Balançou Mas não caiu Balançou Balançou O vento danado Se der mais outro Eu vou lá pegar Mas se cair Aqui não tem isso, não Aqui vai Desse jeito Aqui não tem corte Aqui não tem nada Agora Eu tenho que estar olhando pra ele Quer ver? De novo Mas rapaz Vamos ver se o celular do negão vai cair Não acredito em uma coisa dessa, não Não acredito não, vento Se cair Ele não cair com a tela no chão Só que amanhã eu vou vir aqui de novo Amanhã eu venho de novo Amanhã eu venho de novo A bolsa aqui dentro Minha garrafinha pra eu recompletar Em casa Porque essa garrafa não sai da bolsa não E essa vazia eu boto a ração Aí espera o cachorro comer Aí depois eu guardo de novo Mas eu tenho mais em casa Tenho na minha porta Na calçada de casa, né? Agora eu fiquei surpreso Pela primeira vez Os cachorros não estão aqui Não estão aqui Eu não sei o porquê Vou deixar aqui, ó Bem escoradinho Mas ele já sabe onde é aqui Deu a fuma, deu a sede Ele já vem pra cá, né? Vocês viram aí, né, pessoal? Eu não entendi essa não Os cachorros não estão aqui, né? Ó A ração, ó Tem umas formiguinhas dentro da água aí Mas Isso é normal, né? Fazer o quê, né? Eu vou passar lá na casa de Rodrigo Mas eu saber Se Rodrigo viu eles Por aí Entendeu? Teve um dia Que a gente subiu na seda E esses cachorros Subiu tudo Uma de nós, né? Mas Mas Rodrigo Essa hora Rodrigo tá dormindo E esses cachorros Não estão ali por aqui É incrível mesmo, viu? Apoio, pessoal O vídeo de hoje É só isso aqui, ó Vim deixar Ração Pra os cachorros Mas eu não encontrei eles, né? É nós trabalhando Os contrafalando E Deus abençoando, né? E cada um Vai fazendo Sua parte Eu faço a minha Você faz a sua, né? Valeu Ó, pessoal Encerrei o vídeo Apareceu esse daqui Chega, nego Vem, tem ração Chega, vem Vem, pai Jabuti chegou Mas o meu xodó Meu xodó não aparecer Isso aqui eu emendo de novo O trechinho do vídeo aqui Vai, nego Cadê os outros? Me dê notícia Vem, negão Chega, chega Aqui Desse lado, homem Chega Mas, rapaz Apareceu um Que o menos esperava Apareceu Chega Olha aí, ó Vai comer Onde ela está vindo Mas, rapaz Eu não digo o mesmo Mulher Eu acredito Vida Ó Me preocupando com tu Vou buscar comida E tu nada Mas será possível Aqui Chega Chega Olha aqui Papai Ô, meu Deus Estavam aonde? Eu sabia que você estava caçando Eu sabia Eu sabia Ó Ô, meu Deus Estou com sede Olha Estavam caçando Papai já ia embora Na hora que eu estava saindo Ó, pessoal Me despedindo De vocês E ela chega Olha Está vendo Corra linda Minha xodózinha chegou Eu sabia que eles estavam por aí caçando Bom, já chegaram esses dois Os outros aí depois já aparecem, né? Graças a Deus que Chegaram Chegaram Valeu Vem, pai Então estava onde? Papai se preocupa Agora vamos embora, né? Agora vamos embora Já chegaram Pela primeira vez Não tinha encontrado Está vendo? Tá vendo?